O meu projeto surgiu na necessidade de a gente reduzir a geração de alcatrão. Nós tínhamos uma necessidade de destinação desse resíduo, que é um resíduo perigoso, e nós começamos a desenvolver alguma coisa para minimizar esse impacto no meio ambiente. Nosso forno tinha um duto interno, na parte interna do forno, e nesse intervalo o alcatrão, no seu estado inicial, é em forma de gás, e ele perdia a temperatura e condensava. Nós pegamos e mudamos o layout dessa chaminé do forno, fazendo com que esse espaço fosse diminuído, de forma que esse resíduo, o alcatrão, ele era queimado dentro do próprio forno, durante o processo de carbonização. O resultado foi em torno de 90% da geração do resíduo. Hoje nós estamos praticamente com 5% só da geração, em função do número de fornos que ainda existe, que nós estamos transformando ele para o processo atual. O benefício principal para os trabalhadores foram vários. O primeiro, o mais importante, foi a satisfação, porque era uma atividade que tinha risco, vários riscos, risco ergonômico, risco de acidente, inclusive nós tivemos um acidente, um caso de acidente, e com esse novo processo melhorou consideravelmente a operação, trazendo grande satisfação do pessoal. Eu me senti muito orgulhoso e feliz por ter conseguido esse prêmio.